Agora eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa rádio! Eu quero ver todo mundo sintonizado, é só na nossa casa... Senhoras e senhores, ele é o motor do RPM, o nome dele é Paulo Antônio, mas vocês podem chamá-lo de PA. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.